É preciso conhecer as proposituras que vão ser votadas nas sessões. É preciso estar aqui nas quartas-feiras, quando a gente se reúne para discutir a ordem do dia. Agora, vir aqui, usar o tempo de palavra livre, para insinuar que é uma criação da minha cabeça. Ah, não teve reclamação, não, né? Está todo mundo 100% feliz aqui em Americana, a população inteira. É consenso, realmente, né? Vocês não veem notícia de jornal, comentário na rede social. É público e notório que existe, sim, uma questão, um transtorno para quem mora ali no entorno do tiro de guerra. Isso é fato. Assim como tem gente que aprova, tem gente que desaprova. Senhores, vamos respeitar essa casa. Se respeitem, me respeitem, respeitem o legislativo. Porque parece que aqui, agora, tudo bem mentir, não é, Rovina? Dizer que eu falei que a família do Corá tinha que lavar a cara com ácido sulfúrico. Não, você está, assim, é uma afronta, realmente, a mim, como parlamentar. Eu estou super disposta a conversar com quem quiser conversar comigo. Falso, você me respeita. Você me respeita, usa a palavra no seu tempo, mexe. Então, respeita a minha fala e não dá indireta, e você assume o que você fala. Eu peço que a vereadora conclua. Questão de ordem, presidente. Estou concluindo, presidente. Eu estou falando um contra-assunto do meu colega. Respeita a minha fala, desliga o teu microfone. Questão de ordem. Só um minutinho, vereadora. Questão de ordem, vereador, Martialo Mestre. Questão de ordem, presidente. Eu estou conversando aqui com o colega do meu lado, ela vem me acusar, sendo que ela assinuou uma situação outra que eu não quero colocar, porque não sou esse tipo de pessoa. Obrigado, vereador. Conclua que já deu o tempo da senhora, vereadora. Obrigada, presidente. Para concluir, desliga o microfone, senão vai dar interferência. Desculpa, presidente. É, você deve estar falando com alguém, algum ser humano do gênero feminino que está por aí, orbitando. Obrigada, presidente. E respeita, vereadora. Corta o volume da vereadora para mim. Obrigado, vereadora, por utilizar o tempo de liberdade. Vereadora, com todo respeito à senhora, eu não vou aceitar nenhum vereador aqui querer mexer e mandar na mesa de som. Aqui, ninguém diminui volume e aumenta volume de ninguém. Se alguém aqui quer gritar, quer se aparecer, quer falar mais alto que outro, que vocês falem dentro do gabinete, que vocês falem do plenário para fora e não aqui dentro. Enquanto eu estiver aqui, até dia 31 de dezembro, aqui vai ter ordem. Então, para quem não conhece, procura conhecer. Hoje, a Câmara Municipal de Americana, com investimentos feitos por esse bienio, nós temos uma mesa digital. É uma mesa que é programada para não aumentar e nem abaixar o volume. É uma mesa que, se o vereador quiser gritar, ela automaticamente segura, para não dar aquelas rajadas de microfone que nós estávamos ouvindo a vereadora batendo no microfone ali. Então, pessoal do som, no qual quero agradecer a toda a comunicação dessa casa, toda a equipe que sempre trabalhou com excelência, gratidão durante esses dois anos, o trabalho que nós fizemos, nós não vamos, até dia 31 de dezembro, receber ódio de nenhum vereador e nenhum técnico de som para alterar o som dessa casa. O som continua. E só para deixar bem claro aqui, para amanhã ou depois não vir conversinha distorcida, que eu cortei a fala da vereadora, porque a vereadora é isso, foi a vereadora é aquilo, por causa de partido, por causa de ser mulher, por causa de... Aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos no tempo regimental dessa casa, tempo de liderança, cinco minutos. Muitas vezes a professora Juliana ouviu a campainha, continuou falando, eu respeitei. Mas hoje, por eu vi que estava saindo fora do controle, eu tive que entrar e cortar. E assim vai ser. Até dia 31 de dezembro, aqui tem ordem. Quer bagunçar, bagunce para fora. Aqui dentro, não. Muito obrigado a todos. Não temos nenhum vereador ainda para usar do tempo de liderança. E antes de dar por aberto o grande expediente, eu suspendo a sessão. A gente vai tomar uma aguinha e já volta em breve.